Olha a bobeira da defesa do Coritiba, chute da Nath, Manuela! E o rebote ainda deu voa pro Furacão, Furacão continua atacando. Pelo lado esquerdo, passou pela marcadora, passou pela primeira, pela segunda não passa, mas foi até aqui, Caco, a melhor oportunidade de ver. Obrigada pela companhia, obrigada pela sintonia. Furacão no ataque, vem o cruzamento, tentou de cabeça a Alê, cabeceou pra fora, mas já é a terceira chegada do Furacão no jogo. É, começou a gostar mais, né? Arroba Federação PR, falta já cobrada pelo Atlético, tentativa de cabeça pra fora. Muito... Lá do esquerdo com a Lilian, passou pela Stephanie, tentou fazer o cruzamento, olha o Atlético pra fora! Da Baby tocou direto pro gol, Renata! Uma grande defesa da goleira atleticana, evitando o que seria o primeiro gol do Coritiba. Renata, uma grande defesa, Caco. É a qualidade da Baby, né? Ela tocou essa bola mais pra gol do que cruzamento, e a Renata acabou fazendo uma grande defesa, escanteio, Curitiba lá agora. Escanteio pro Verdão, lado esquerdo. Ajeita a bola com carinho, marcação individual dentro da grande área. Defesa atleticana tá esperta, não quer tomar o gol a essa altura do campeonato. Deu a impressão que a bola havia entrado? O árbitro disse que não. A torcida coxa branca atrás do gol da Renata comemora. Vamos ter que ver no replay. Vai consultar o Bandeira. Mas eu acho que não vai validar, não. Me parece que não. Ou, se confirmar, se entrou ou não. Eu não tenho condição de poder dizer isso aqui. E tem jogadora do Coritiba caída. Vamos dar uma olhadinha no replay. Jogadora do Coxa já levantou por lá. É mais um escanteio pro Verdão. Novamente, pelo lado esquerdo, parece o replay. Cobrança de escanteio autorizada. Sai do gol. Renata dá um soco na bola. A Baby pega a sobra. Tenta chutar. Duas jogadoras do Coritiba com a bola. Agora tentou chutar a Bruna. Tava a Bruna e também a Moretti por ali. Desperdiçaram a oportunidade. E aí, Caco entrou ou não? Olha, Tete, é muito difícil. Muito difícil. Se a gente tá com dificuldade... Acompanha no replay com a gente. Olha lá. É. Cobrança de falta autorizada. Tentou chutar direto por cima do gol da Manuela.